Estás a ver? Estou confundindo que eu nunca desejo Por viver em casa de segunda domingo A ver, pera, pera, pera Malavu Diretamente o destino azul Estudo em boia de ser Me chama tudo cristiano Desde o seu sangue Quando o boi é chegando o lume Eu não me importo o que me anote Se eu sou o velho Desde o seu sangue Quando o boi é chegando o lume Eu não me importo o que me anote Que eu sou o velho Desde o seu sangue Quando o boi é chegando o lume Eu não me importo o que me anote Que eu sou o velho Eu não me importo o que me anote Que eu sou o velho Malavu Birra, pera, pera Desde o seu sangue Estou bem o over Estou bem o over Estou bem o over Mas estou bem o over Estou bem o over Estou bem o over Estou bem o over Mas estou bem o over Quando o DJ se está do cara Os papas se aprendem a ser papas Pensam em ser DJs DJs E eu não me importo o que me anote E eu não me importo o que me anote Quando o boi é chegando o lume E eu não me importo o que me anote Que eu sou o velho Nem que eu sou sangue Quando o boi é chegando o lume E eu não me importo o que me anote Que eu sou o velho Estou bem o over Mamã 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 Mas estou bem o over Flora da vida Flora da vida Flora da vida Flora da vida Fala as produções É o máximo Como essa Já não há mais Melchão da juventude Já não há mais Flora da vida 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 Estou bem o overé Estou bem o overé Estou bem o overé Que deseou a mãe um lá?